Nós estamos chegando hoje em Guaíra com a Equipe 2, encerrando os levantamentos aí no Oeste do Paraná e eu queria aproveitar para chamar o Valmir Assaris, que coordenou essa equipe, já para trazer um pouquinho de informações do que eles viram ao longo dessa semana no Paraná. Nessa semana, o Rali da Safra volta a campo para fazer visitas a produtores rurais na região Oeste do Paraná. Finalizamos o trecho entre Maringá e Cascavel e o que vem sendo nos relatados durante o trajeto e confirma as nossas expectativas de grandes quebras de safra para a soja. Para muitos dos produtores visitados, foi a pior quebra de safra dos últimos 30, 40 anos. Muitos produtores, visando recuperar o prejuízo da soja, fizeram a aposta no cultivo do milho segundo a safra e também do trigo. Até o momento, o milho vem se mostrando bastante promissor. O desenvolvimento está satisfatório, as chuvas estão adequadas e mantendo um bom otimismo para a produtividade do milho segundo a safra. Além da condução da segunda safra, os produtores estão bastante focados no planejamento da próxima safra. Muitos deles já estão adquirindo os insumos, muitos já adquiriram parte significativa dos fertilizantes, das sementes e dos defensivos. No entanto, o alto custo dos fertilizantes tem assustado os produtores, o que tem levado muito a refazer as contas e verificar se existe a possibilidade de usar a poupança do solo. O que pode levar a uma adubação média um pouco abaixo do esperado. No entanto, não comprometendo a produtividade da safra 22-23. Além da safra de soja, muitos produtores também têm já planejado a próxima segunda safra de milho. Mas os negócios fechados até o momento foram apenas pontuais, principalmente dos defensivos e sementes.